Música Senhor Presidente, senhores vereadores, pessoa que nos ouve nesse momento, boa noite, minha querida Pricosa, boa noite, meu esposo Chegão, nos assistindo os ouvintes lá na Avenida Rádio, boa noite para ele, com o Breiro, que sempre está presente na Câmara de Câmara do Rio de Janeiro, faça chuva ou sol, com o Breiro aqui em nossa presença. Muito obrigado pela sua presença, senão eu quero agradecer todos os presentes aqui nessa comissão, na sessão da Câmara. Senhor Presidente, eu gostaria de comentar hoje, eu estou a cumprimentar a indicação que nós fizemos aqui este ano, para reformar a praça de pós-esportiva dele. Lá, ela está abandonada, está brinquedos quebrados, é alavrado, é bebedouro também. Quando eu fizemos a indicação, eu quero que o prefeito, eu vou, acho que essa é a que a educação, acho que faz parte daquela, essa parte, ou seja, que veja o bom choque, o mais rápido possível. E não só a população que vem do lado, mas também as crianças, que das escolas, que vão lá também, precisa dessa manutenção. E a outra indicação, que eu vou fazer para a semana que vem, é sobre um local para que os mototaxistas, que é para a cidade do lado, tenha, porque a maior parte desse mototaxista, que leva a população para várias partes da cidade, é preciso de um local para eles, ou na rodoviária ou na praça de treinaria. A rodoviária já volta em cobertura disso, ali já. Só coloca a sinalização, e um cercadinho para guardar as motos, trancar as motos, que vai iniciar esses trabalhadores de motoflete. E, para falar em mototaxista, hoje nós tivemos, iniciamos o curso do Detran no Estado para mototaxista e mototaxista. E eu fiz a indicação no ano passado, e nós unimos a força que o GFM também fez, a indicação também, e hoje começou esse curso aqui. Porque esse curso é obrigatório, porque se não fizer, é perigoso a polícia, a prescrição da ação, pegar as pessoas sem essa indicação desse curso, que é bom para que a população, que os motocicistas, tenham conhecimento a mais. Se é lei, vamos cumprir. Então, quero agradecer ao prefeito, e ao Detran do Estado do Sul, por atender a nossa indicação. E, para falar em indicação, vereador Rodrigo, nós tivemos, por isso que é bom, é o seguinte, você sair daqui, vai buscar recurso em Brasília, Campo Grande, e, graças a Deus, lá você tem que ter o objetivo de encontrar o senador de auxílio, por exemplo. Chega lá, nós encontramos o João Brandão, delegado do externo do trabalho, da agricultura de P4. Nós tivemos um, um nacho médico, e, por acaso, encontraram o menu lá. E foi onde, nós reivindicamos, um desses cinco caminhões, que vieram para a Parecida Boata, pessoalmente para ele, e ele nos disse, ó, eu vou tirar de outro município, do estado, para mandar para a Parecida Boata, o que vocês pedirem. Isso é gratificante, por quê? É o respeito, que nós vereadores, temos lá em cima. É o respeito, que nós somos ali, pelo povo, e o povo, que os políticos, tem que olhar nós, como bons olhos. Por quê? Está trazendo ele aqui, para a Parecida Boata. Do exemplo, agora, chega a cinco caminhões, para a Parecida Boata, esse ano. Já conseguimos mandar passar, três ônibus, agora, mais um caminhão, mais um milhão. Isso, graças ao governo federal, que está olhando com carinho, toda a cidade, de Mato Grosso do Sul, e do país. Se não fosse o governo federal de uma, não teria isso aqui. Porque no passado, aqui, como a Parecida Boata, como o resto do país, todos os maquinários, para o seu cateado. Hoje, você vê, na previsão, como é, várias retos de cavadeira, vários caminhões, vários patroles, do parque, sendo entregues para os municípios. Então, isso é gratificante, porque, nós, corremos atrás. Nós vamos, nós vamos ao prazer, nós vamos para Campo Grande, e, graças a Deus, nós não voltamos com a nova nada. Sempre, buscando melhoria, para o nosso município. Essa semana, tem uma semana, eu tive o privilégio, de receber a minha residência, e, o vereador Rodrigo, também recebeu, o deputado, o deputado, o Valberto. É um deputado automático, sempre investiu aqui, em Paris, o Valor, e, uma das obras dele, que a gente, com a Assembleia, está aqui, é o bairro, do Jair Imperial, muito depois, foi recapiado no mandato, do ex-prefeito de João. É, uma reivindicação, da Sistema, que pegamos a cidade, tudo buracada, naquela época, da conversão, do deputado, do Valor, e fez o benefício. Em breve, nós obteremos, é, o vereador Luiz, a nossa reivindicação, daqui, com o sonhado, de viadão. Ele vai estar aqui, esse dia 13, vai estar aqui, em Paris, do Valor, para dar um bom motivo, para nós, através da, do Brasil, nessa conversão, com o maior, assim, olha, vamos conversar com a LL, para que nós possamos, é, sanar, esse, vai passar, de ligo, ou, e as outras, pode estar assim, seja ali, na sala, vai passar, o Dr. Jair Imperial. Então, isso é importante, a nossa luta, a nossa luta, para o Brasil. Porém, que nós não paramos, nós vamos indicar, o uso para tudo, que está conseguindo, que está finalizando, nós vamos buscar, esses benefícios, para a nossa cidade, que estamos conseguindo, graças a Deus, mas não podemos parar, porque o povo, porque o uso é o voto, e nós, e nós, estamos fazendo justo, na votação. Justo, a população, tanto merece, tanto carece, de um bom atendimento, melhor. Para você ter uma ideia, o governo federal também, está, está finalizando, a creche, aqui na Liga do Pereira, a creche modelo, que nós, que nós indicamos no passado, quando eu, eu fui, vereador, no mandato, passado, e lá, eu indiquei, para o deputado federal, o BIF, não só a creche, consegui, consegui, consegui dele, mas também, uma quadra coberta, ao lado da escola João Chão. Então, você faz um, uma, um compropiço, com a população, e os deputados, e esse comprimido, estão fazendo seriedade, e o retorno que tem, é em benefício. Estou muito orgulhoso, de estar, trabalhando, e trazendo, investimento, para o Brasil, e o trabalho. E outra coisa importante, está, está chegando para o trabalho, do meu mandato, para cá, e nós, já, nós indicamos muito, isso aqui, para a saúde, já se torna, cinco SF, para cá. Tem mais dois, sendo construídos, aqui em Paracetamboa. É a, a que mais precisa, a população precisa, é de médicos, que está chegando. Cada bairro, está tendo o seu USF. Isso, vai esconder, que a população, vai devagarzinho, melhorando, dia a dia, a saúde. Então, é isso, senhoras e senhores, que eu terei, para essa noite, e dizer, que nós, incansavelmente, estaremos, estarei, buscando, recursos, para a cidade, que eu vou, muito obrigado, a gente. Obrigado.